E vamos até o Instituto Médico Legal Delegacia, com a repórter Aline Aragão, um hotel ML, vamos saber das 24 horas. Aline, boa tarde, joga e dura aí minha filha. Olá, Bareta, boa tarde. Olha só, no balanço do Instituto Médico Legal desta quinta-feira, o registro de quatro mortes, sendo três vítimas de arma de fogo e uma vítima de queda da própria altura. Um dos homicídios aconteceu no município de Rosário do Catete. O Jonas Lelis Veloso, de 34 anos, estava nas proximidades da rodoviária do município quando foi abordado por dois homens que estavam em uma bicicleta. Esses homens efetuaram vários disparos e o Jonas morreu no local. A informação da polícia é que os suspeitos por praticar este homicídio já foram presos, entre eles um adolescente de 17 anos que foi apreendido e assumiu a autoria dos disparos. Também foi morto lá no município de Itabi, no povoado Boa Hora, um homem que foi morto em confronto com a polícia. O José Ailton Bonfim, de 26 anos, resistiu à prisão e acabou aí sendo alvejado e morto. Esse é o balanço do Instituto Médico Legal. Aí a violência não para e eu vou dizer uma coisa para você. Fuleiro que meter as caras com a polícia, meter bala, vai tomar bala. Vai tomar bala. Se atirar contra a polícia, vai tomar bala. Então a mãe aconselha que ele só não confronte com a polícia, senão você morre. Porque ninguém aguenta mais de tanta violência nesse país. É um país sem leis. Hoje é as três palavras mais que se fala no mundo. É mãe, Deus e polícia. Porque ninguém aguenta mais com tanta violência. E tem gente que ainda passa a mão na cabeça de fuleiro. Leve para a tua casa. O cara veio matar outro aqui no Santo Antônio. Deve ter sido algum acerto de conta. Agora, 11h30 para meio dia. Aí tu viu os tiros aqui. Pou, 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 pou. O cara saiu correndo. Pou, pou, pou. Dois caras numa moto. O que ele faz aí esse meio dia em ponto, em cima de uma área, ao lado da igreja de Santo Antônio? Não tem lugar de turismo. Não é um lugar onde eu vejo muitos ônibus com turistas. Imagina eu tivesse um turista na hora ali. E as coisas estão nesse dia, porque falta a polícia. Tem polícia. Sabe o que aí está faltando? É de leis. Fora essa besteira, não. Falta leis. E quando a polícia age energicamente, aí outros vão lá, filmam. Olha o que a polícia fez. Pois agora é a cidade de Campo do Brito. O cara meteu as caras com a polícia e caiu na bala. Meteu bala, caiu na bala. Quem tiver com pena dele, leve para a sua casa. Eu faço o enterro dele.